E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e hoje é mais um vídeo de recebidos e dessa vez é da loja Rosegal, que é uma parceira aqui do canal, que sempre me manda produtinhos Muito obrigada a loja Rosegal por me mandar esses produtinhos e eu vou deixar também o link de todos os produtos na descrição se você tiver gostado de algum e quiser comprar também É, eu já tirei todas as coisas dessas sacolas aqui do correio porque fica muito difícil, fica uma papelada pra tirar depois na hora, né? Enfim, vamos começar por esse óculos aqui, gente, ó, que eu recebia Lembrando que todos os produtos eu escolho na loja, eles me dão a oportunidade de escolher, né? Graças a Deus Aí provavelmente vem as coisas do meu agrado, né? Enfim, gente, ó, pedi esse óculos aqui Olha, gente, que óculos lindo Tipo, eu fiquei apaixonada quando eu vi esse óculos na loja, só que assim Eu me surpreendi muito com a qualidade dele Eu achei que fosse bem mais simples, vocês sabem? E olha como que ele é Claro que eu tô com um cílio gigante aqui, ó, mas olha, ele é lindo Super amei esse óculos, tá vendo? E aí o que vocês acharam? Gostaram dele? Nem dá pra ver o olho aqui, ó Top! Pra banhar na piscina Eu amei esse óculos, gente, olha que lindo Ele é meio rosê Tá vendo? Eu nunca tinha pedido nenhum óculos nessas lojinhas que eu faço parceria Mas aqui, ó, esse aqui eu super amei, vou pedir mais vezes Veio todo embaladinho, ó, no lugarzinho aqui dele, ó Um paninho de limpar o óculos E tipo, fiquei apaixonada Quando eu fui em São Paulo eu não comprei nenhum óculos Porque eu tava esperando esse chegar E porque também tava um pouco caro, né? Bom, gente, vamos pra próxima coisa Veio também esse biquíni aqui lindo É, agora que o Matheus é sócio de um clube Eu vou mais vezes, né, tomar banho na piscina, lá no clube Ó E cara, esse biquíni é lindo, gente Porque ele tem um shortinho Tá vendo que você veste? Porque às vezes você não gosta, né, de ficar mostrando o corpo Como eu, né, no caso eu não gosto de ficar mostrando É, fico com um pouco de vergonha, né? Então eu comprei esse shortinho aqui Que veio pedir esse shortinho, né? Que provavelmente ele serve pra mim Porque é um número P Ó O sutiã do biquíni Ó, é lindo E tipo, ó É aquelas cores bem vibrantes, né, gente? Ó É um azul Tipo neon, né? É lindo Não sei se eu vou ter alguma foto dele no meu corpo Eu acho que não, gente Mas eu vou vestir Se eu vestir, se eu tirar foto, eu mostro pra vocês Porque tá lindo esse biquíni Eu tava ansiosíssima E também veio a parte de baixo, né? Que assim, eu achei um pouquinho grande, né? Olha isso, gente Não é fio dental, ó É maiorzinho Próxima coisa que eu pedi Pedi duas câmeras Essa câmera aqui, ó É webcam Tá vendo? Eu tenho um computador e um notebook Aí se eu quiser eu posso colocar Um no computador e um no notebook Porque a câmera do meu notebook estragou Ou também dá pra alguém, né? Eu posso dar pro Matheus Pra ele ter webcam e eu poder conversar com ele, né? Futricar a vida dele Quando ele estiver na casa dele, né? Olha aqui, gente Olha que linda E funciona assim, ó Você pega assim, ó E gruda Assim, ó Você gruda assim, ó Na tela Do computador, do notebook E parece ser uma câmera muito boa Ela é 180p E é HD Então eu achei muito legal Eu ainda não testei Mas assim que eu testar Eu mostro pra vocês Gravo lá nos stories Só me seguir JuandelineOficial01 Que eu comento lá O que eu achei da câmera Mas eu tô super contente Porque às vezes você quer fazer live, sabe? E não dá pra fazer no celular Porque quando eu vou fazer live no celular Fica meio torto, assim Não fica certinho Então eu vou testar ela Configurar ela no meu computador E aí talvez eu grave uma live Ou uns stories Mostrando como que é a câmera pra vocês, tá bom? Aí eu já pedi duas, né? Pra ter uma reserva Ou dar pro Mateus A próxima coisa que veio, gente É um sapato Sapatinho alto, sabe? Olha que lindo, gente Ó, ele é assim Ele é de camurça Ele fica lindíssimo no pé mesmo Vou colocar no meu pé pra vocês verem No pé da minha irmã Que fica lindo Fica maravilhoso E ele é lindo mesmo E não é ruim pra andar Porque o salto não é tão alto, né? Enfim É lindo, gente Eu super amei esse calçado aqui, ó Aí eu pedi também uma blusa Essa aqui, ó Que foi Diferente, ó O pano dela é diferente Mas eu achei bem bonitinha a blusa Tá vendo? Bem aquelas basiquinhas mesmo Tá vendo? Depois eu vi isso e mostro pra vocês Como que ficou no meu corpo O pano dela é bem fino Graças a Deus, né? Porque aqui onde eu moro é bem quente Pedi também essa outra blusa aqui Só que ela é daquele formato maiorzinho, sabe? Você usa com shortinho Olha como ela é Ainda não vesti ela Mas assim que eu vesti com shortinho Eu mostro como que fica no corpo Agora, por fim, gente Eu vou mostrar Essa LED aqui, ó Que é luzinha, sabe? LED Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pera aí Ó É bem assim, gente, ó Tá vendo? Ela é bem grandinha Deve ter uns 2 metros Eu não sei E eu pedi ela pra colocar na peitadeira Ou pra usar em outro lugar, né? Se eu quiser também tirar na peitadeira Ó, gente Ela tem várias cores Você coloca a cor que você quiser Aqui no seu quarto Achei incrível Vamos ver como que vai ser Assim que eu conseguir Testar ela Eu mostro pra vocês como que fica Mas eu acho que vai ser bem em toque Ó, veio com o cabinho aqui também, ó Não sei se coloca Já na tomada Não sei Mais ou menos como que funciona Enfim Eu vou colocar as peças aqui Que é de vestir E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, olha como ficou a blusinha que eu pedi Ela é bem basiquinha Mas ela é linda, ó Ela tem umas rendinhas aqui, ó Que é meio transparente E é listradinha Eu super amei, gente Ó, combina com qualquer coisa Eu acho Se eu coloco um shortinho basiquinho Fica lindo Amei essa blusinha E o pano dela E o pano dela é super fresco, ó Outra blusa é desse estilo aqui, gente, ó Que fica maiorzinha no corpo mesmo Eu já sabia disso quando eu pedi ela Esse é o tamanho P, gente E é bem grande Mas é normal assim E aqui, ó Ela é toda aberta Eu amei essa blusa Eu amei essa blusa quando eu vi Porque tem um ar, sei lá, assim Diferente De verão Ano no Olha que tem umas galhas aqui, ó Eu achei linda ela Eu pedi Olha como que fica lindo No pé, gente E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Super amei todos os produtos que eu recebi da loja Rosegal Principalmente o óculos Que agora é o meu showdown Que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça do seu like Se inscreva aqui no canal E é isso Um super beijo pra vocês E até os próximos vídeos Falou Fui